No estádio Bruno Lazzarini, aos 12 minutos, o União mostra que não está para brincadeira. Romarinho toca para Felipe Gaúcho marcar 1 a 0. Bobeada do goleiro Everton. Romarinho aproveita e toca para Raikardt, 2 a 0. No segundo tempo, o União segue dominando. O Lemense se complica ainda mais aos 7 minutos. Gabriel faz falta e leva cartão vermelho. O União pressionou ainda mais. Cruzamento para Kaique. Ele recebe sem marcação e faz o terceiro. Fim de jogo, União 3. Lemense 0. Fica difícil, fica difícil. A gente não tem muito o que fazer. Eu tenho 40 jogadores aí alojados, 35, 40 jogadores. E são todos bons de bola, são todos jogadores que sabem jogar. Alguns com experiência, outros com menos experiência, mas bons de bola também. Tem um garoto de 16 anos que joga demais. Mas o resultado não veio mais uma vez, eu não sei. Eu estava falando para o seu colega que talvez eu saia do cargo e venha outro técnico aí resolver o problema. Foi um bom jogo. Nosso time se comportou como se comportou todos os jogos fora de casa. Haja visto que nós fizemos 9 pontos fora de casa. Infelizmente em casa parece que está um trauma que a gente não consegue ganhar. Mas hoje se comportou bem, fez por merecer o resultado, não só de 3 como mais.